Muito bem, meus amores, estamos aqui voltando, retornando à nossa aulinha de ciências e hoje a gente está conversando de uma temática que eu acho massa, astronomia e cultura. A gente está trazendo aí a observação dos diferentes povos, culturalmente, como eram que se observam ou que se observavam esses fenômenos que aconteciam no céu. Então, a gente está de volta. Eu sou a professora Amanda Soares e a nossa disciplina aqui é a de ciências. Olha aqui, meus amores, para quem está chegando agora. Ih, já começou aqui. Olha só, disciplina de ciências com o conteúdo hoje de astronomia e cultura comigo, professora Amanda. Tá bom? Hoje dia 30 de agosto, fechando o mês, falando de coisas interessantes. Olha só, nossa última aula agora há pouco, a gente fechou falando, galera, a Terra é redonda, viu? Nada de Terra plana. A gente vem trazendo, inclusive, várias evidências de que a Terra é redonda. O formato da Terra é assim. Várias coisas comprovam isso, tá bom? Mas, a gente diz, nem sempre as pessoas, os povos mais antigos, eles não acreditavam bem nisso, não. Como eu digo a vocês, antes não tinham os satélites, não tinham essas observações. E a própria astronomia é uma ciência que veio depois. Então, lá nos primórdios, o que é que acreditavam que a gente estava em cima do quê? Que chão é esse que a gente pisa? Que tanta água é essa que tem? Então, vamos ver como é que algumas situações, algumas culturas explicavam o próprio formato da Terra. Eu tenho aqui a imagem da tartaruga cósmica. Essa Terra estava apoiada em quatro elefantes, nas costas de quatro elefantes, que esses, por sua vez, estavam em cima de uma grande tartaruga. Massa, né? Então, olha só. Os povos nativos, antigos, americanos, chineses e indianos, acreditavam, no século XVII, que a Terra e a humanidade estavam apoiadas nas costas de elefantes que se equilibravam nas costas, ou melhor, no casco, de uma tartaruga gigante que vagava pelo universo. O que é interessante observar nisso aqui, gente, apesar de parecer muito absurdo para nós, mas sem as tecnologias, sem parte do conhecimento. E esse era o saber, era a crença desses povos. Olha como é interessante a gente observar que isso era comum, no mesmo tempo, nas Américas, lá do outro lado do planeta, com os chineses, e no meio do caminho, os indianos. Como é interessante, né? Por que que isso foi pensado de uma forma tão parecida em povos tão distintos? Antigamente, a gente não conseguia mandar um zap, não. Tipo assim, os que estão aqui na América vão mandar um zap lá para a galera da China, e vocês acham que é assim mesmo, não é? É sim, não era assim que acontecia, eles não tinham contato, comunicação nenhuma. Como é que na América, na China e na Índia, os povos acreditavam nessa tartaruga cósmica, onde a terra estava apoiada nas costas de quatro elefantes, que estava em cima dessa tartaruga, que saía vagando por aí pelo universo. Como foi que eles conseguiram alinhar isso, né? Bem interessante observar que, mesmo em pontos distintos, os povos tinham crenças que, às vezes, se assemelhavam demais. Não só a tartaruga, mas existem também outras figuras, né? Que são muito frequentes, muito comuns nos estudos, também na observação dos mais variados povos ao redor do mundo todo. Então, vamos seguindo aqui, além da gente observar a tartaruga cósmica, né? Então, a gente vê aqui uma outra teoria, que é a chamada da cosmologia celular. E ela traz aqui o modelo das esferas ocas, ou seja, de que a Terra tinha um centro oco. Vocês já viram a cabaça? Quem já tocou o berimbau aqui vai saber. Ó, como uma cabaça, né? Que tem essa região interna vazia, assim como acreditava-se que a Terra poderia ser, né? Então, tem aqui a cabaça, só essa parte aqui, a parte de dentro. E ela tendo essa região oca. Então, isso aqui é o que se chama de cosmologia celular. Trazia esse modelo das esferas ocas. A teoria cosmológica celular de Sirustide era uma variação da teoria da Terra oca, que afirma que a Terra é apenas uma casca de terra e mar. Uma casca. Na teoria de Tide, inverte as posições do céu e da Terra, propondo que nós vivemos em um universo de dentro para fora, que ocupa uma célula oca de rocha com mais de 12 mil quilômetros de diâmetros. Nessa teoria, o Sol ficaria no centro dessa célula oca, dentro de uma rocha gigante. Eita, menina, aqui vai longe, né? Dentro de uma rocha gigante. As estrelas refletiriam a luz emitida pelo astro e a gravidade não existiria. Segundo o Tide, os seres vivos permaneceriam no lugar graças à ação da força centrífuga. Um tipo de força que está lá explicada no entendimento da física, que é uma ciência que vocês vão conhecer a partir do primeiro ano. Tá bom? Então, a gente tem essa teoria. Então, tudo isso é a compreensão de como era esse planeta, né? Então, essa teoria já é bem mais recente. Digo, mais recente do que essa da tartaruga cósmica, tá? Mas hoje também se sabe que o próprio formato da Terra não é assim, tá bom? E aí a gente vem com a parte que é a cereja do bolo da nossa aula de hoje, que é a questão da influência, né? Da astronomia nas diversas culturas. A gente passa aqui agora a relembrar, né? Que observar esse céu noturno, as estrelas, não é um costume atual. Essas mesmas observações também eram feitas pelos nossos ancestrais, como a gente vem conversando aqui desde o começo dessa nossa aula. E que além de admirar os astros, em determinado momento, o ser humano passou também a estudá-los e relacionar as observações feitas com as previsões do tempo, servir como calendário, prever o futuro, além de auxiliar no plantio e na colheta e na agricultura. Vamos começar aqui pelos povos incas, tá? Presta atenção que esse povo, ele teve um sucesso muito grande, eles duraram muito tempo aqui no nosso planeta. Eles são povos americanos também, olha só. A civilização Inca formou-se no século XIII e durou até 1533. Eles eram conhecidos por cultuarem o Sol e pela elaboração de registros astronômicos. Construíram vários observatórios para o estudo do céu e registraram a Via Láctea vários asterismos que chamavam de constelações o Solstício e o Equinócio. Para quem não lembra, o Solstício e o Equinócio têm relação com o movimento de translação do nosso planeta Terra. Então, eu tenho aqui ao centro o Sol. Em algum momento, a Terra está mais distante do Sol. Em outros momentos, ela está mais próxima do Sol nesse movimento de translação que ela faz ao redor desse astro-rei. Então, isso gera o que a gente chama de estações do ano. E essas estações do ano, elas vão começar e terminar dentro de solstícios e de equinócios. Está certo, gente? Então, a gente vai observando que os Incas já sacavam isso. Eles são do século XIII e eles ainda duraram até 1533. Está certo? Então, eles utilizavam ainda o estudo dos astros, a astronomia para marcar atividades religiosas e de agricultura compreender o clima e para se orientarem no espaço. Entre os asterismos criados pelos Incas, destaca-se a Lhama Negra ou Mãe Lhama. Quando eu falo asterismos, são a compreensão de constelações. A gente chama hoje de constelação, mas, quando a gente se refere a asterismos, são as constelações que esse povo visualizava no céu, botava nome e se situava também no espaço a partir da observação delas. Então, são asterismos. A gente vai assemelhar ao próprio conceito de constelações. Certo, babies? Olha só, a constelação ou o asterismo da Lhama Negra ou Mãe Negra. Então, elas têm uma localização no espaço. Tem aqui, por exemplo, a constelação de Escorpião. Deixa eu pegar a constelação de Escorpião. E, para o povo Inca, esse grupamento de estrelas aqui, dá aqui a constelação. Espera aí. Marquei errado porque eu me confundi um pouquinho. Olha só, a constelação de Escorpião vem até aqui embaixo. Estão compreendendo? Ela está bem aqui. As estrelas que pertencem a ela. Gente do céu. Aqui, uma, duas. Aí tem uma maior aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. E ela vai seguindo. Isso aqui é a constelação de Escorpião que eu estou grifando em amarelo. Isso aqui é a constelação de Escorpião para nós, que os astrônomos já indicaram no céu que essa configuração, nesse formatinho aqui, dessas estrelas, é a constelação de Escorpião. Pois muito que bem. Quando você olha para o céu que identifica essa constelação, você vê também como os povos incas, o inca, ele não conhecia nem isso aqui. Sabia nem que esse nome dessa constelação de Escorpião poderia existir um dia. O que é que eles viam? Eles viam isso aqui. Esse agrupamento de estrelas que é bem perto, se sobrepõe até essa constelação de Escorpião. Então, olhou para o céu, viu a constelação de Escorpião, lembra da lhama negra dos incas que está aí pertinho. Olha como é interessante, isso é um asterismo inca. A gente tem em vários outros povos outros asterismos. Está certo? Os indígenas e o céu. Os nossos ancestrais sempre olharam as estrelas como em uma busca por orientação superior mitológica. Seria crença? Não, não era crença. Apesar de aos que não conhecem a ciência das correlações, essa parecer ser a verdade. É sim uma forma de identificar fatores cíclicos como o passar das estações, a posição do barco no oceano, a chegada das grandes chuvas ou da seca com sua nuvem de poeira e até as revoadas de gafanhotos que comiam e ainda comem em alguns lugares em alguns lugares da terra tudo que é verde. Então, os povos indígenas já olhavam essas já olhavam as estrelas nessas constelações. E aí, eu quero aproveitar para a gente começar a trazer aqui algumas cosmovisões. Tem uma coleção de livros que trazem aqui essa conversa, essa trajetória de alguns pensadores indígenas do Brasil que contribuem muito para a cultura, para a educação, para os direitos humanos e para a ecologia. Então, são personalidades que nos últimos 40 anos elas têm dedicado as suas vidas a causas que vão além das suas próprias culturas. E isso tem sensibilizado a sociedade humana como um todo. Então, essa coleção da editora Tembetá, que tem um nome inclusive de origem tupi, ela traz essas trajetórias de alguns pensadores indígenas. São vários livros e hoje eu trouxe aqui para vocês para mostrar três livros indígenas, três livros indígenas não, três livros da coleção Tembetá que trazem aqui três pensadores indígenas. Cada um deles é de uma etnia, e eu vou começar aqui com a leitura de um trecho do livro que traz o Cacau Herá, que ele, se eu não me engano, é... Ele é tupi-guarani. Então, aqui nessa leitura, eu vou mostrar para vocês, olha só, que no final de cada livro eles trazem uma parte chamada de cosmovisões. Tá certo? Essas cosmovisões, deixa eu mostrar aqui para vocês na imagem, né? Pode cortar para mim, Bruno. A gente tem aqui na imagem da capa o Cacau Herá. Olha só ele aqui, né? Vai ficar paradinha, professora, de novo. Está aqui o Cacau Herá, a editora Tembetá trazendo aqui, olha, o Cacau Herá Tembetá. O microfone está aqui, meu amor. Então, olha só, não, está ok. Aí a gente traz, né, a cosmovisão do povo que o Cacau Herá faz parte. Então, eu vou ler só um trechinho porque é bem grande, mas é tão interessante, dá vontade de ler tudo e o livro é pequenininho, rapidinho a gente lê. Mas eu trouxe só um trechinho para mostrar para vocês. Tem sempre no final dos livros aqui as cosmovisões, olha só. Cosmovisões que tem muita relação, uau! tem muita relação com o que a gente está apresentando para vocês hoje, está certo? Já está rindo ali da situação da pessoa aqui. O Bruno deu um zoom tão grande que mostrou até meus três últimos pecados aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, a fé Maria. Mas estamos aqui de volta, não é, não, menino? Olha só, deixa eu ver bem aqui uma coisa que eu agora perdi a página, na página 135. para a gente mostrar para vocês essa relação, essa cosmovisão tupi. Existe, agora é a hora da contação de história, senta aí que a gente vai ver. Existe na sabedoria ancestral da antiga tradição tupi-guarani a ideia de que o mundo verdadeiro se expressa em uma luminosidade incomparável e inenarrável, sendo a mesma a fonte de tudo que existe, de tudo que existiu e de tudo que passará a existir. É a luz que vivifica todas as diversas manifestações da vida. E a essa ideia foi dado o nome de quaraci. Com o tempo, esta palavra passou a designar também o sol, pois este também, através de seus raios, vivifica a vida. Mas, na etimologia da palavra, o termo quara significa emanação e o termo si significa mãe. A emanação mãe ou fonte única que a tudo ilumina a partir de sua irradiação permanente, forma a base do sistema de crença de uma cultura muito antiga na América do Sul. Isso levou a uma interpretação posterior de que alguns povos desse continente foram adoradores do sol. E, por exemplo, ao observarmos a América Central e a América Andina, pode-se ver inclusive os templos sagrados dedicados ao sol. No entanto, em seu sentido mais profundo, não se trata do sol físico e sim, como se pode intuir, trata-se da natureza verdadeira da existência que é percebida pela consciência como uma emanação luminosa. Esse sol não está exatamente fora, mas no interior sutil de cada coisa. A imagem que os antigos narradores da tradição tupi evocam é a do núcleo de uma flor cujas pétalas que se desdobram são resultantes de sua emanação. Além disso, as pétalas também representam diferentes níveis dimensionais da existência. Que lindo, não é? Então, olha só como é interessante essa observação. Tem muito mais coisa dita aqui. e essa cosmovisão tupi traz esse quaraci que é a emanação humana, essa fonte única que tudo ilumina. E é como se essa espécie de sol não fosse o sol físico, mas essa luz, essa emanação que tudo tem dentro de si. Daqui a pouquinho a gente vai seguindo a aula, a gente vai ler mais alguns trechinhos dos outros dois livros, tá bom? Estamos recitando praticamente também aqui na nossa aula de hoje, né? Então, vamos adiante, meus amores. Observando, né? O sol e a lua, bem na hora que a gente fala de quaraci, né? Pra gente conversar aqui sobre os guaranis, o sol e a lua. Para nós, o sol e a lua são irmãos gêmeos que deram origem de tudo. É o princípio de tudo. Assim, temos que conhecer a origem que é o mito do sol e da lua. Comenta Querechu e Chapiri, Eunice Antunes, líder indígena da etnia umbiá-guarani. Então, é bem interessante como os nossos povos, né? Dessa nossa América, nossa América andina, nossa América do Sul, né? traz essa adoração ao sol. Muito massa, né? Vamos pra frente. E aqui também o povo umbiá-guarani trazendo também a lua como irmãos gêmeos. E a Via Láctea pra esses povos, hein? A Via Láctea, ela pode ser chamada, inclusive, de Caminho da Anta. é onde estão localizadas as principais constelações indígenas em suas formas de animais conhecidos, visíveis não só no pontilhado de estrelas, mas também nas nuvens e nebulosas que pertencem ao todo. Para a mitologia indígena, há um correspondente celeste para tudo que há na terra que habitamos. Tudo que tem na terra tem uma coisa correspondente no céu para algumas mitologias indígenas. É bem interessante observar isso também. Então, olha só. Aqui, gente, nessa parte mais clara dessa imagem, a gente vê aqui que mais ao centro dessa imagem, onde eu estou apresentando aqui em amarelo, essa região mais central está um pouco mais esbranquiçada, mais clarinha. Isso é uma fotografia da Via Láctea. Então, essa Via Láctea, vista no céu por alguns povos indígenas, não era chamada de Via Láctea, e sim de Caminho da Anta. Algumas constelações da cultura ocidental também são conhecidas bem pelos indígenas do Hemisfério Sul. Uma delas, o Cruzeiro do Sul. Elas lhes servem como a nós para determinar os pontos cardeais, as estações do ano e a duração do tempo à noite. Só que, na mitologia indígena, essa constelação é a do Beija-Flor ou Colibri. Todo mundo já viu o Cruzeiro do Sul no céu, né? É uma das constelações mais fáceis de serem identificadas e bem comuns. A gente vê, por exemplo, no céu, aqui no Piauí, me ensinaram a olhar para o céu e ver as Três Marias. Já ouviu falar, Fátima? Das Três Marias, as Três Estrelinhas no céu, né? Está lá. Três Marias. E ela, se eu não me engano, as Três Marias, elas fazem parte de uma constelação chamada de Cinturão de Órion. E a gente aqui chama de Três Marias. Isso é cultura também, né? Então, a gente vê que esse Cruzeiro do Sul, que é uma constelação bem comum de ser observada, uma das que a gente aprende até da idade de vocês, crianças ainda, adolescentes, olhando para o céu, a gente identifica com facilidade. Então, para alguns povos originários, alguns povos indígenas aqui do Hemisfério Sul, ela é chamada como constelação do Beija-Flor ou Colibri. E aqui, gente, se vocês vissem, é porque aqui ficou bem difícil de observar, mas eu vou tentar dar um zoom aqui. Olha só. A gente tem aqui algumas constelações ainda. Taça, Corvo, Centaurum, né? Aí a gente observa que a constelação do Beija-Flor ela é a equivalente ao Cruzeiro do Sul. Tá certo? Que bonitinho. Prefiro o Beija-Flor. Mais bonito que Cruzeiro do Sul. Constelação do Beija-Flor. Vou adotar. E aí a gente vem agora com os tupis guaranis, que tem essa cosmovisão que eu mostrei para vocês. Aqui o comecinho da conversa com o Cacau Herá nesse livro que eu mostrei para vocês, né? Então, eles trazem que eles utilizavam alguns métodos empíricos, alguns métodos relacionando o movimento do Sol, da Lua e dos asterismos. Lembram que asterismo a gente vai lembrar que são as constelações. Ao longo do ano para determinar épocas de pesca, colheita e atividades religiosas. A Via Láctea era conhecida e denominada como Caminho da Anta ou Morada dos Deuses, né? Então, a gente tem, inclusive, um blog que ele é muito massa, que foi dele que eu busquei muitas informações bem legais sobre... para fazer essa aula ser uma aula bem interessante, né? Então, o nome desse blog se chama Galeria do Meteorito. Então, vocês podem acessar. Várias são as constelações que existem para os povos indígenas, né? Vários são os asterismos, né? Então, essa imagem traz aí a representação de um homem, né? De um homem bem grande num asterismo, numa constelação enorme também observada. Além da do Beija-Flor, além da própria Via Láctea, que é conhecida como o caminho da anta ou morada dos deuses. Aí vem os tupinambás. Os tupinambás são aqui mais próximos, né? Da gente. Então, em 1600, olha, há pouco mais de 100 anos que o Brasil já tinha a colonização europeia, o missionário capuchino francês Claude de Abbeville passou quatro meses com os tupinambás aqui no Maranhão. Durante esse tempo, ele escreveu um livro intitulado Historie de la Mission de Pérgues Capucino. Ah, não, gente, não dá, eu não sei falar francês. Ele escreveu esse livro com esse título enorme, né? E aí, ele publicou em Paris em 1614, ou seja, dois anos depois que ele passou esses meses aqui com os tupinambás. E em seu livro consta que o povo tupi tupinambá identificava cerca de 30 constelações, né? Mas, infelizmente, o livro apresenta detalhes de apenas sete delas. Então, olha a riqueza de uma observação desse sentido, né? Inclusive, existe uma ciência que estuda etnoastronomia. a ciência dentro da astronomia que estuda tudo isso que a gente está mostrando para vocês hoje se chama de etnoastronomia, tá bom? Então, essa aqui é a capa do livro, né? Que foi publicado por Claude da Beville. Passou um tempo com os tupinambás no Maranhão e escreveu um pouco sobre eles, tá bom? Então, a gente volta aqui para a constelação da Anta, que é conhecida, não é como da Anta, mas na língua se diz é Tapii, né? Significa Anta em Guarani. Olha aí, aprendam uma palavra em Guarani. Tapii, Anta. Ela era conhecida principalmente pelas etnias de índios brasileiros que habitavam a parte norte e nordeste aqui do nosso país, né? Uma vez que essa região do céu fica muito próxima do horizonte e se vista do sul do país, ela se encontra completamente na região da Via Láctea, ou melhor, na região de Tapii, Rapé, que é o caminho da Anta, como é conhecida pelos indígenas, tá? Vamos tirar essa palavra daqui que não é adequada chamar índios. A gente chama indígena. Tá bom? E seu contorno realmente se parece muito com a Anta. Existem outras constelações que representam a Anta na Via Láctea, por isso essa é conhecida como Anta do Norte. Adorei a Anta nos céus. Então, olha só, Tapii, a constelação da Anta. Vamos dar um zoom para a gente compreender como é que é esse negócio aqui melhor, né? Olha só. Existem várias constelações, né? Que já são conhecidas. Lacerta, Cassiopeia, Céfeus, tá aqui um monte. E aqui a gente vem com a constelação da Anta. e a Via Láctea seria o caminho da Anta, né? Então, aqui mais um asterismo indígena para mostrar para vocês. Opa! Encontrando a constelação da Anta. Vamos lá. A constelação da Anta é formada pelas constelações ocidentais. Como é que elas são conhecidas pela astronomia no geral? As constelações que formam a da Anta, elas são feitas dessas aqui, Cêfeus, Cisne, Lacerta e Cassiopeia. Quando a constelação da Anta é vista por completo ao leste, na segunda quinzena de setembro, olha só, presta atenção que a gente vai já chegar nesse momento. Quando a constelação da Anta é vista por completo ao leste, na segunda quinzena de setembro, ela indica a transição entre o frio e o calor para os indígenas do sul. Para os indígenas do sul e entre a seca e a chuva para os indígenas do norte do Brasil. Tá certo, gente? Vamos passar adiante. Olha só, a gente vai ter aqui mais uma atividade. Presta atenção. Pesquise sobre a cosmovisão de algum povo originário do Brasil. Tucano, Krenak, Munduruku, Guarani. São muitos. Escolha o que você achou mais curioso e traga as suas anotações para o nosso encontro e até lá. Tá certo? A gente vai ainda, né? Ler. Façam ainda a leitura. vocês vão fazer a leitura desse texto do link. Eu vou só clicar aqui para ver se ele ainda está ativo. Eu creio que sim. É do blog chamado Pense Logo Resiste, SedFest, né? Então, a gente vê aqui, ó. Como as cosmovisões de indígenas e afrodescendentes podem ajudar a construir uma filosofia brasileira. A gente está aqui, ó. E aí, vocês vão fazer a leitura, né? Desse texto. Quem são os selvagens? Os que derrubam e queimam as florestas ou os que tratam as árvores e os animais das matas como seus iguais? Quem são os primitivos? Os que se importam e acreditam na última teoria da moda ou os que observam seu entorno e estudam seu passado? Então, aí vai falar de crises ambientais, sociais, né? A gente precisa rever essa forma de construção do nosso conhecimento, da nossa identidade. E é muito importante que vocês façam a leitura desse texto, né? Então, é muito bonito essa leitura que traz aí as cosmovisões indígenas e africanas como possibilidades da gente repensar, né? A gente reconstruir uma filosofia brasileira. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ficar para essa aula... Deixa eu ver quanto tempo de leitura dá. Aqui não dá, não. Esse texto é de 2020, é um texto que a gente pode considerar recente e necessário, tá? E aí, vocês vão fazer essa leitura do texto. Eu vou voltar no slide, eu vou dar quatro minutinhos para vocês tentarem, né? Quatro, não. Três minutinhos para vocês tentarem anotar, fazer imprinte, né? Do que é essa atividade para a gente poder seguir para finalizar a aula com a leitura e os comentários, né? Das cosmovisões auxiliando vocês ainda com essa parte do trabalho que está sendo passado, tá certo? Então, valendo três minutinhos na tela e eu volto já, já. e aí, vocês vão fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto